Eu sou do tempo em que a infância se relegava aos brinquedos. Na conversa dos adultos, o urino pentia o dedo. Obedecia aos mais velhos, fosse qual fosse o sermão. Não tinha vontade própria, nem ganhava o sermão. Quando fiquei mais taludo, olhava a cunha rodando. E meu avô, velho sábio, ficava me observando. Um dia esquentou a água, cebola é fino e barbe. Doce o olhar com os meus olhos, cebola é fino e barbe. Agarrei aquela cuia, como quem pega o troféu. Amém. 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 É que nem o mate, mas o porco vai se alavando Um dia vi que seus olhos já não brilhavam tão forte Talvez enxergasse a sombra do manto negro da morte Você o derradeiro leitor chegando para o arremate Eu vi que o velho gaúcho sentia falta de um mate Embora lhe proibissem, tomei pra mim este encargo Se não houver esperança, pra que privado do amargo Jamais esqueço seus olhos, olhando os meus ordeiros Servei meu último mate, pra quem me deu o primeiro Servei meu último mate, pra quem me deu o primeiro Fui pouco a pouco crescendo Enquanto os piados viram homens a homens Envelhecendo A vida é que nem um mate Que príncipe expumando Facia a sede da alma, e aos poucos vai se alavando A vida é que nem um mate, aos poucos vai se alavando Recebi meu último mate, pra quem me deu o primeiro A vida é que eu dormiço Comum Eu acho que eu já tenho Na vida é que eu E eu amo Eu amo